Repórter Thaís Furlan, direto da Delegacia de Homicídios, polícia com passo largo aí para prender os responsáveis pelo desaparecimento do soldado Leandro. Fala Thaís, boa tarde. Boa tarde, bate exatamente. A polícia acaba de pedir a prisão de dois suspeitos. A polícia encontrou impressões digitais dentro do imóvel onde foi encontrado o relógio de Leandro Patrocínio. Fez o pedido de prisão, está aguardando nesse momento a justiça autorizar. Um desses suspeitos é um jovem com passagem por tráfico de drogas. Já cumpriu pena, a polícia não confirma se ele estava foragido. O outro rapaz não tem passagem, é o que tudo indica. A polícia não forneceu para não atrapalhar a investigação, não desses dois. Mas está a caça dessas duas pessoas na comunidade. Portanto, nós temos então, são dois supostos sequestradores identificados. Um com passagem pela polícia e outro sem passagem. Como a polícia conseguiu chegar até eles, Thaís, pelas informações que você tem? Colheu impressões digitais naquela casa que teria sido usada como cativeiro, onde foi encontrado o relógio dentro do vaso sanitário. Ali, a perícia fez um trabalho profundo, encontrou impressões digitais de dois suspeitos. Eles juntaram essas informações com outros dados que eles perceberam de informantes, cruzaram as informações e eles acreditam que essas duas pessoas tenham sequestrado o Leandro Patrocínio. São dois jovens, a gente não tem a idade deles, mas a polícia está certa que eles têm participação nesse desaparecimento. Além das impressões digitais, supostamente localizadas no cativeiro, há depoimentos de testemunha que reforçam aí a teoria da polícia da participação desses dois sequestradores, no caso? Sim, são testemunhas preservadas que forneceram essas informações para a polícia. Bate, agora, nas próximas horas, é um trabalho muito importante aqui para a polícia. A polícia militar está fechando aqui a comunidade de Heliópolis. Há viatura por tudo quanto é lado e a promessa deles é, enquanto eles não souberem, o paradeiro de Leandro Patrocínio custe o que custar, leve o tempo que levar, a PM não sai da comunidade. O depórter Thaís Fulano, do Jornal da Record, traz essas informações. Agora, com a identificação pública já desses dois sequestradores, a polícia deve, a qualquer momento, estourar algum local que pode ter sido utilizado para esconder o corpo. Junto com essas informações robustas que a polícia civil já tem, informações do cativeiro devem estourar a qualquer momento, Thaís. Com certeza, Bate. A polícia está, nesse momento, fazendo muita diligência por aqui. Enquanto no DHPT o delegado aguarda a decisão judicial, que deve sair nos próximos minutos, os policiais estão cercando a comunidade, num trabalho conjunto, da polícia militar com a polícia civil. Thaís Fulano, parabéns pelo trabalho. Assim que possível, volte com novas informações. Eu vou com Aguiar Júnior, Coronel Rogério, que está agora em Heliópolis. Coronel, um grande desafio, porque, segundo informações, nas redes sociais, pessoas teriam sido mobilizadas para possíveis festas em Heliópolis essa noite. Portanto, não é de se impressionar a covardia, a audácia desses traficantes em tentarem levar a população inocente, que não mora em Heliópolis, para dentro da comunidade, para atrapalhar o trabalho da polícia. Eu gostaria de o senhor, como responsável, um dos responsáveis pelo nosso policiamento, como autoridade do assunto, como uma sumidade no assunto de segurança, que o senhor falasse para a população de São Paulo, que o senhor discorresse para a população de São Paulo, a importância das pessoas de Heliópolis se manterem em segurança dentro de casa, ficarem dentro de sua casa, só saiam em caso de necessidade. Também a importância de pessoas de fora da comunidade, que não compareçam à comunidade enquanto esta operação estiver acontecendo, para a segurança dessa gente e também para a segurança dos nossos policiais que tomam a comunidade. Estou certo, Coronel? É, Bati, primeiramente, né, estamos vivendo um período que não é aconselhável a realização de nenhum evento envolvendo o grande público. Só por esse motivo já aconselharia a ninguém de fora, nem do bairro Heliópolis, participar de nenhum baile funk. Segundo, estamos tomando o bairro, já fizemos, por meio da força-tarefa, uma vistoria na entrada dos pontos onde comumente são realizadas essas festas, e esses pontos não vão abrir, até porque são ilegais, não vão abrir, não haverá esse tipo de situação em Heliópolis. Estamos com o policiamento posicionado aí em todos os possíveis locais de realização desse tipo de festa e aconselho a ninguém de outros bairros, nem da própria bairro Heliópolis, a se dirigir a esses pontos. Coronel, me diga uma coisa, por favor, agora que a Polícia Civil já identificou dois suspeitos de participarem desse assassinato, desse suposto assassinato, como essas informações da Polícia Civil podem chegar até a Polícia Militar, como é a forma burocrática de sistema que isso funciona, que isso trabalha, para que vocês também possam colaborar nessas buscas? Não existe burocracia nesse momento entre as duas polícias. Nós somos muito unidos. Junto à Polícia Civil, ao DHPP, nós temos equipes da Polícia Militar trabalhando praticamente ombro a ombro, e essas equipes nos trazem as informações necessárias para que as equipes de campo possam efetuar as buscas e efetuar as prisões necessárias no caso de que recebamos o mandado de busca ou de prisão. Ok, Coronel, estou recebendo a informação aqui que acaba, teria acabado de ser preso um suspeito de participar do sequestro do policial Leandro. Coronel, tomara que essa informação seja confirmada, já vai ser aí mais uma ponta de esperança para que nós consigamos, coloque o Coronel do lado esquerdo, por favor, que nós consigamos fazer justiça pelo suposto crime de um policial. Alô, Thaís Furlan. Alô, boa tarde, Thaís. Eu já volto com o senhor, Coronel, que estourou agora, parece que já tem prisão nesse caso. É você, Thaís. Boa tarde, bate informação exclusiva agora no Cidade Alerta. A polícia militar acaba de prender um dos suspeitos pelo desaparecimento de Leandro Patrocínio. O primeiro nome dele é Lucas, seria um suspeito que tem passagens por tráfico de drogas. Ele está sendo levado neste momento para o DHCP, o Departamento de Homicídios, onde tem uma equipe já lá nossa à espera para registrar essa chegada. Então está confirmado, um suspeito já foi preso. A polícia está dizendo agora que o número de pessoas envolvidas nesse sequestro pode chegar a quatro. Thaís, então atenção. Eu peço, por favor, Thaís, que pelo ineditismo da informação, pela exclusividade da informação, nós estamos aqui com o Coronel Rogério, que é nosso grande homem de confiança da tropa de choque, que está com todo o seu efetivo em Heliópolis agora. Eu quero que você repita até para que essa informação se replique e incentive outras pessoas a denunciarem. Quatro possíveis suspeitos e já há um preso agora, neste caso, que seria de execução. Thaís Furlan, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu gostaria que você trouxesse essa informação em primeira mão de novo para o nosso público e também para o Coronel Rogério, que nos ouve atentamente. Pois não, Thaís? Boa tarde, Coronel. A informação que a gente tem é que a Polícia Militar acaba de prender um suspeito que tem passagens por tráfico de drogas, já cumpriu pena. O primeiro nome dele seria Lucas. Esse suspeito foi preso agora na comunidade e está sendo levado para o Departamento de Homicídios. Mais cedo, a Polícia Civil tinha feito o pedido de prisão presentiva deste homem e de mais um outro que a identidade ainda não foi revelada, Bate. Ok, Thaís Furlan, volto já com você. Nós temos as imagens já ao vivo também da Delegacia de Homicídios de São Paulo, onde a qualquer momento pode chegar o suspeito de participação na morte, no que a polícia acredita ser a morte, do soldado Leandro, do patrocínio Coronel Rogério. É claro que o Coronel já estava a par de todas essas informações, mas ao sigilo, agora só a Polícia Civil poderia ter se manifestado, porque coube a Polícia Civil a fazer o pedido ao juiz. Mas, Coronel, é por isso que todo o efetivo se aumenta em Heliópolis. Nesse momento, as buscas só se intensificam e é possível que esse caso possa ser resolvido nas próximas horas, Coronel. Parabéns aí pelo trabalho do choque, que orgulho. Na verdade, toda a Polícia Militar, nós temos aqui o Comando de Trânsito, o Comando Ambiental, o pessoal da Zona Sul, do patrulhamento territorial, também o choque, corpo de bombeiros, todos empenhados na localização do nosso policial e também na prisão desses infratores. todos trabalhando pelo mesmo objetivo, fazer com que a lei seja aplicada, levar o alento à família, localizar aí o nosso policial. E muito grato aproveitar e estar no ar para agradecer o empenho da Polícia Civil, essa parceria importante da nossa Polícia Civil. Ok, Coronel Rogério, volto já com o senhor. Estenda a nossa gratidão, Coronel Rogério, e nosso carinho a todos os policiais da tropa de choque. que se dedicam, que estão debruçados nesse caso e que defendem a população de bem de São Paulo diariamente. Até já, Coronel, espero que daqui a pouco, com notícias que possam aliviar ainda mais o coração dessa família para acabar de uma vez por todas essa angústia que incomoda a todos nós. Muito obrigado, Coronel. Muito grato, Bate, a todos os policiais empenhados, de todas as unidades, inclusive do choque e também a Polícia Civil. Muito grato a todos. Muito obrigado, Coronel, e nossa solidariedade a todos os policiais pelo momento frágil que estão passando aí com o desaparecimento do policial. São imagens ao vivo.